Vídeo de hoje no Rods Online, eu e meu amigo Rodrigo Schelza vamos resenhar o show do Kiss em Dubai O Kiss 2020 Goodbye Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita Vou pedir para você deixar aquele like maroto E você, fã de Kiss, hoje nós vamos destrinchar o show que o Kiss fez agora na virada do ano em Dubai No Resort Atlantis, correto Schelza? Corretíssimo Então vamos lá cara, já vou pedir a sua opinião aí cara O que você achou aí dessa proposta aí do Kiss de fazer esse streaming de final de ano Cobraram e cobraram caro A gente já sabia que ia vazar Mas o que você achou dessa ideia aí? Não do show em si, mas da ideia que os caras tiveram de fazer esse streaming aí de ano novo Cara, é aquela história né, a gente é uma constante que a gente está enfrentando né As bandas estão tentando arrumar uma forma de ganhar dinheiro e tocar e fazer um show para os fãs e tudo né E cara, eu cheguei a ver alguns né, eu comprei alguns ingressos de alguns shows Acho uma atitude legal assim, mas é o teu negócio No caso do Kiss, eu acho que o ingresso realmente foi salgado Depois que você vê o que que é, você entende o porquê que foi salgado Porque aquilo ali que foi feito Cara, não foi feito em lugar nenhum Eu vi outros shows de outras bandas Por exemplo, um show que eu vi que eu gostei bastante Foi o show de aniversário do Gamma Ray Que é uma banda de power metal alemã Cara, eles fizeram também com uma puta estrutura Um palco e tal, não sei o que Luzes e praticáveis e panos de fundo e tal Foi uma super produção Mas cara, não chegou nem na sujeirinha do dedo do pé Foi o Kiss, entendeu? Cara, eu acho que eles pegaram o show deles, cara E eles multiplicaram por três, cara Sim, sim, sim Eles queriam realmente fazer um negócio épico Agora, eu vou te falar uma parada na boa Legal, pra caramba Pô, que coisa absurda, não sei o que e tal Os caras investiram mesmo Fizeram valer o ingresso caro Ou pelo menos uma parte, né Agora, pô cara Eu acho deprepo pra caramba Esse negócio de show dos caras tocam E aí galera, o que que vocês acham? Como é que vocês estão? E aí a galera está mostrando no resort Lá na casa do cacete, né cara? É, cara, os malucos Vocês na janela, o que que vocês estão achando? Nossa senhora E aquela, porque naquela área da piscina ali Só tinha técnica, né cara? Sim, é Tinha uma galera Pelo que eu pude ver Tinha uma galera bem pra trás Onde tinha tipo uns coqueiros, assim Tinha uma galera bem atrás Eu não sei o que que era Se aquilo era aparente O que que era aquilo ali, né? Mas, cara Eu... Talvez você até acho Mas naquela área mais próxima ali Acho que só tinha técnica Não, só técnica Só câmera É, hold Aquelas coisas assim Agora, cara Você não achou que eles cobraram Muito Foi um valor muito salgado É, tudo bem Tinha aquele streaming É, o padrão, né? Que era Custava quarenta dólares Mas, porra Tinha Tinha um pacote lá de mil dólares Cara É um absurdo É Eu achei Eu achei assim O ingresso de quarenta dólares É Você Eu achei até justificável Porque, cara Se não for grandioso Não é o Kiss, né? Se não for uma coisa Absurda Exagerada Não é o Kiss Mas, assim Esses ingressos de mil dólares Pô, pra ter um acesso Um DVD E um Blu-ray É Antecipado Antes que todo mundo Um pôster autografado Desconto nisso Desconto aquilo Cara Cara Cara, eu nem Bom, provavelmente Teve muita gente que pagou, né? Mas, eu acho Cara, eu achei Um negócio absurdo 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 Ainda mais pra gente Na atual situação De um dólar aí Quase seis reais Cinco e pouco Mas aí IOF Não sei o que Já joga o troço lá pro alto Cara Eu acho absurdo O cara pagar quarenta dólares A gente sabe Que nem é tão absurdo assim, né? Quarenta dólares Pra eles pagarem Agora, pra gente Já fica salgado, né, cara? Mas eu vou te falar Olha que eu vi, gente No meu Facebook Gente americano Falando Ah, não Pô, cara Você não foi foda Não dá Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar Vou pagar quarenta dólares mesmo Eu sei que é caro pra caramba Mas eu vou comprar Porque é 15 e tal Eu tenho que ver alguma coisa Pra me empolgar Ou seja, até eles Acharam caro Uns quarenta dólares Da minha live Eu tenho acompanhado Lives de outras bandas Cara Dez euros Ou dez dólares Quinze dólares Vinte dólares Agora Nesse padrão De Quarenta dólares Realmente eu não vi Nenhuma outra banda Fazendo isso É Aquele negócio Que a gente falou, né, cara? Pra grandiosidade do negócio Pro tamanho da coisa Né É É Até justificado E vale lembrar também Que o Kiss Acabou entrando no Guinness Né No No livro dos recordes Do Maior número de De projeções De De pirotecnia Né 73 Né E também da mais alta Né Que agora eu já não lembro Quantos metros Que Que registraram lá Mas É Entrou também Então o Kiss Alcançou essa façanha Mas Rodrigão Vamos falar do Do show em si, cara O que que você achou Do O que você achou Da performance da banda? Olha Eu gostei Eu achei que a banda Pro tempo que tá tocando Eles tão bem Tudo bem que Né O set É aquele set Mais do mesmo, né? Mais do mesmo Eles Eles não 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 resolveram Se arriscar É o que eles vinham tocando Então assim Você vê que a banda Tá Não tá fora de forma Teve umas derrapadas Do Tommy Taylor Ele tocou bem E tudo Ele é um cara Bastante versátil Ele transita Por todos os guitarristas Do Kiss De uma forma muito boa Eu digo Transita no estilo Desses caras Ele toca tudo muito bem Mas ele deu umas derrapadas E tudo Você vê que A banda Tava Um pouco parada Mas é justificável Pelo fato De ele estarem Sem tocar Bastante tempo Né Exatamente Eu tava Numa situação Do tipo É É De esperar O pior Né Do Do Paul Stanley Né Porque Cara O que a gente tem visto Aí Nas turnês Passadas Ele já tava vindo A voz dele já tava vindo De mal a pior Né Inclusive É conhecido Né Esse Esse recurso De De Playback Né Na voz principal Né Na voz principal Que eu digo Né Ele dublando Né Agora assim Eu tava esperando Muito ruim Eu tava esperando Algo muito ruim Por parte dele E cara Eu não achei Achei que Esse tempo Que ele ficou sem É Ele Que ele ficou sem Cantar Ele deu uma Preservada na voz Né E acho que ele cantou Razoável Porque ele Vinha cantando Ele deu uma melhorada Ele cantou melhor Você vê que tem shows Inclusive que ele tinha dificuldade Até de De falar Com o público A tamanha Falta de voz dele Fica E ele Ele tem aquela coisa De falar Num tom mais agudo E você via Que ele Tinha dificuldade Até de falar Naquela região Ele dava aquela falhada Então assim É Eu gostei Eu gostei Eu gostei da performance dele Eu acho que ele Tocou bem Pô Agitou Ele cantou pra caramba Ele tá em plena forma Pra idade dele A voz Melhorou Porém Você vê que ele Besclou Várias coisas Né Com Um Playback Teve músicas que ele cantou Playback inteira Tipo A Was Made For Loving Tears Are Falling Inclusive a Was Made For Loving Que é uma música Ela tem um tom baixo Ela é quase Sucurrado A linha de vocal dele Ele cantou Playback inteiro Ele não tem condição De cantar mais aquilo Mas por exemplo A Psycho Circus Ele mesclou O playback Com a voz dele E tal Ele tava se esforçando Né Charles Ele tava se esforçando O Strider São uma música Que eles incluíram ali De última hora Né cara É aquele negócio Os caras já tão acostumados Aí Quarenta e poucos anos Tocando a música Eles já sabem De qual é salteado Então Incluíram de última hora Mas realmente A gente vê ali Que ele penou Eu tenho uma opinião Parecida com a sua Cara Eu achei que a banda Pelo tempo que tava parada Apesar que os caras já são Velhos de guerra Aí já Né Poucos ensaios ali Eles resolvem Até porque é um set Como você já falou Foi mais do mesmo Os caras já É um set que eles já estão Acostumados Aliás Na End of the Road Tour Eles só costumam trocar Só não tô enganado Eles trocam ali A Do You Love Me Pela Crazy Nights E trocam também Acho que a Parasite Eles trocam por Let Me Go Rock and Roll Não sei se são essas As músicas Mas são as poucas mudanças Que eles costumam fazer ali Fazer um rodízio aí Eu tava esperando Deles fazer um negócio Diferente De repente Tocar o Manhole Né Uma coisa aí Dos anos 80 Mas é aquele negócio Né cara Eu acho que já tá difícil Também pro Poucos Pra ficar inventando Muito Botar Eu trocaria ali Umas 4, 5 músicas Só pra deixar Um pouquinho diferente Mas os caras Jogaram no fácil Né cara Eles jogaram ali No que Eles já estão Acostumados Né cara E tem a opinião Parecida com você também Eu achei que o Poucetral Esse tempo aí Que ele ficou Descansando a voz Né Fez bem Tá um pouquinho melhor Não que Esteja cantando Esteja cantando bem Mas deu uma melhorada Bastante Recurso ali do Do playback Né Vamos falar do 7 Chelsea Vamos Vamos falar do 7 É O 7 Bem Mais do mesmo Mais do mesmo Os caras abriram Com o Detroit Rock City Sim Aí a gente teve Shadow It Out Loud Dulce Say Yeah Do Sonic Boom I Love It Loud A única música Que foi tocada Dos No caso Do material mais recente Deles Né Aham I Love It Loud Heavens On Fire Que aí Cara Foi uma surpresa Né cara Porque é uma música Porra alta É Na verdade A afinação Tá mais Ele não fez Aquele 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 agudo Do início Né Eles entraram Na música direto E a música Tá com uma afinação Mais baixa Gostei Gostei da versão Enchei a versão boa Então Mas assim Pra mim Uma surpresa Justamente Por Eu não constano Ele tá com esses problemas De voz Eu achei que De repente Eles deixariam de fora Pra botar Alguma outra música Que ficasse mais Na zona de conforto dele Então Foi até uma surpresa Positiva Né cara É Pra mim Bom Eu não achei Que fosse surpresa não Eu achei que eles Já deviam estar tocando Ela já Normalmente Assim É uma música Que eles vinham tocando Até na época Da Farewell Né Que O Peter e o Ace Eles tocavam essa música Né Eu gostei Achei legal Achei A versão ficou boa A gente teve A gente teve A gente teve A gente teve One Machine Link It Up Calling Doctor Love One Hundred Thousand Years E aí teve A questão lá Da letra Censurada Né Que eles tiveram Que trocar lá Uma Uma parte da letra Lá Por conta lá Do Por conta da religião Lá Do Emirado dos Águeres E teve Inclusive Na God of Thunder Também Né Aquela Aquela parte Que ele fala Virgin Soul E teve uma outra Parte também Da letra Que ele mudou Que eu não lembro E não teve A Cuspida de Sangue Também É Não teve A Cuspida de Sangue Aí a gente teve Cold In Teve a God of Thunder Que a gente falou Aqui agora Psycho Circles Parasite Love Gun E aí a gente teve A Tirolesa A famosa Tirolesa Do Postal I Was Made For Avenue Black Diamond Bete E aí cara Tem um problema Que a gente já vai comentar Mas vamos acabar De falar o set Aí a gente teve A Bete A Strider Que foi incluída De última hora Do You Love Me E a gente fechou Com Rock and Roll All Night E aí cara Fala você Chelsea Da Bete Que a gente tem A opinião parecida Cara Sinceramente Aposenta Né Aposenta Essa música Do set Sem necessidade Nenhuma De botar o Eric Singer Pra cantar Bete Né cara Horrível Cara O Eric Singer Ele não tem Uma voz ruim Ele canta legal E tudo mais Ele cantou bem A Black Diamond Mas cara Beth É a música Do Peter Cris Poxa E o pianinho E o pianinho Totalmente Fanfarrão Fanfarrão Cara Aquele pianinho Duas notas Você acompanhava A mão dele Era aquele negócio Blim 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 Pô cara Pelo amor De Deus Tipo Aprendi a tocar Tocar piano Ontem Cara Que fanfarronice Aposenta Aquele Você vê que ele Até cantou Maneira Bonitinha Uma música Cara Essa é a música Do Peter Cris Aposenta Essa música Eu Sinceramente Eu quando ouvi Meu sentimento Foi de vergonha Ali Eu tive Um sentimento Parecido Mas na verdade Eu pensei assim Cara Por que Que eles estão Fazendo isso Eles poderiam Facilmente Tocar uma outra Música Ali Deixa isso De fora Cara Esse negócio De botar piano Ali pro Eric Singer Cara Eu achei nada a ver Isso nunca teve Na história do Kiss Nunca Ele nunca tocou Eu sei se os caras Estão querendo Dar uma moral Pro Eric Singer Eu não sei Cara Eu não entendi Aquilo ali não Mas eu achei Aquele arranjo de piano Teclado Teclado Mamãe Aprendi ontem Não dá Né bicho Completamente Desnecessário Desnecessário E aí Cara A gente teve Antes da Rock and Roll Night Foi até interessante Porque aí entrou A galera Do Guinness Né Pra Pra falar O que o Kiss Estava concorrendo E eles queriam Fazer a contagem Regressiva Só que eu acho Que o negócio Atropelou Não sei se você percebeu Cara A contagem Regressiva Do ano novo Você reparou Que a contagem Regressiva Do ano novo Ficou ali em cima Mas cara Vamos vamos Começa aí A Rock and Roll Night Mas aí a gente Deu um corte no cara Deu um corte no cara Porque tava ali em cima Da virada do ano Lá pra eles E aí a gente teve A Rock and Roll Night Teve aquela Queima de fogo Sensacional E aí assim Cara Só pra gente finalizar Eu acho que a performance Como um todo A live Como um todo Eu acho que valeu a pena Foi uma apresentação bacana Apesar das limitações Do Paul Stanley Coisa que o Dini Não tá Não tá apresentando Acho que o Dini Tá em forma ainda Pra idade dele Tá bem pra caramba Eu acho que a banda Foi bem também Apesar dos meses parado Dos meses parada A banda parada Acho que como um todo Acho que valeu Valeu o show Acho que valeu Pra quem pagou E como já era de se esperar O negócio vazou Aliás na hora Já tinha gente transmitindo Pelo Facebook Aí no dia seguinte A gente já tinha O streaming rolando No YouTube Aí tiraram do ar Depois botaram Novos links Mas o que tu achou Chelsea Da performance Da banda Da live Como um todo Cara Eu assim Uma coisa Eu vou dizer uma coisa Que eu gostei muito Que cara Foi O visual Aquela Eles de frente O palco de frente Pro hotel Cara Aquele hotel Uma coisa linda Aquela piscina Aquela água Transparente Pô O negócio é lindo Cara A pirotecnia Foi uma coisa assim Absurda 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 É um negócio assim Você Cara Assim O final Aquele final Quando começou A soltar Os fogos Cara Parecia Réveillon Copacabana Era nesse night Foi muito animal Uma coisa Que eu não gostei Da live Pra mim Foi a edição Das câmeras Eu achei Que teve vários Curos De Pô O cara Solando Tá mostrando Pô O Stanley Tocando guitarra Pô Teve vários Jogados de câmera Que pô Não estavam Em sincronia Entendeu Eu achei Que a edição Realmente Deixou a desejar Como a gente Como as pessoas Têm falado Que isso Provavelmente Vai ser Ano que Esse ano Não sei Vai ser comercializado Pra DVD E Blu-ray Eu creio que ali Eles vão sentar Com todas as câmeras E aí eles vão pegar As melhores tomadas Ali de cada um E tal Pra ficar melhor Foi na transmissão Viva Mas eles tem a captura De todas as câmeras Eles vão corrigir Isso aí Eu acho que O cara que fez a edição Ele devia estar um pouco Mais ligado no set Porque ele perdeu Bons takes Que a gente Espera ver Pô O cara Vamos ver essa virada agora E tal O cara filmando O Jimmy Simmons Botando a língua pra fora Numa virada Ali era o momento Do Eric Singer Ou então O solo do Tommy Taylor Ou então Uma outra parte Eu acho que ficou Um pouco a desejar Poderia ter colocado Uma pessoa Ao meu ver Que entendesse mais Do set E das músicas Pra poder pegar O melhor O melhor ângulo Deles Durante a live Eu espero que isso Seja corrigido Eu acho que essa questão Aí da edição Isso aí com certeza Vai ser Isso aí com certeza Vai ser mexido Pro Pro DVD Eles vão Eles vão fazer Overdub aí Vão melhorar esse som Pode esperar Com certeza Mas eu acho que No fim de tudo Acho que valeu O entretenimento Né cara E pra quem não assistiu Cara Corre atrás aí Assiste Porque vale a pena Foi um momento histórico Aí do Kiss Apesar de Eu achei que o saldo Foi muito positivo É E pra quem Tá reclamando Aí do Postal Cara Ainda assim Eu recomendo Acho que vale a pena O entretenimento Agora Chelsea Pra gente terminar Essa resenha Aí desse Kiss 2020 Goodbye O Kiss Tocando Do jeito Que o Postal Tá Você paga O ingresso Se tocar Aqui no Rio de Janeiro Eu pago o ingresso E vou Mas Como Já reconfirmou As datas E não incluíram O Rio de Janeiro Eu não pago o ingresso Pra ver o chão Em São Paulo Que é a cidade Mais próxima Da onde a gente mora Eu já tô com o meu ingresso Comprado pra São Paulo Né Falta só Pagar o ônibus Bom galera É isso aí Agradecer aí Meu amigo Rodrigo Schelza Rodrigão Obrigado aí Cara Obrigado Essa resenha E Se você Não é inscrito No canal Por favor Se inscreva Vou pedir pra vocês Deixarem aquele like Maroto Deixa aí Nos comentários Se você assistiu Esse Kiss 2020 Goodbye Se você curtiu Deixa aquele like Pra gente Um abraço Até o próximo Valeu Fui Tchau Tchau